Fala rapaziada, beleza? Andapj na área, começando mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal circuitativo pra você que tá chegando agora seja muito bem vindo esse é o canal circuitativo, um canal dedicado a produção musical se você tá procurando algum vídeo pra resolver algum problema, com certeza você vai achar algum conteúdo lá nos nossos vídeos vai lá, dá uma futucada e pra você que tá chegando agora se inscreva no canal, clique no sininho deixe seu like e divulgue para os seus amigos, e pra você que tá chegando agora e você que já é do canal, lembrando que o circuitativo ainda continua com aquela mega promoção, por apenas 40 reais você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente, já gravou seu som? quer mandar pra cá? é só entrar em contato comigo aí pelo e-mail, tá bem na descrição do vídeo, circuitativobrasil arroba gmail.com circuitativobrasil arroba gmail.com, lá você vai falar diretamente comigo, e pra você que tá procurando VST, eu também deixei um link aí com vários VSTs pra vocês baixarem de graça, tá? é só entrar no link do site do circuitativo e baixar o seu VST favorito, vamos lá então hoje a gente vai entrar numa videoaula pra explicar um pouco sobre compressor, porque ainda existe muita, mas muita gente com dúvida em algumas funcionalidades alguns controles da compressão compressão, então eu vou tentar explicar de uma forma mais popular tá? pra que você consiga entender, beleza? vou ser bem específico bem direto, beleza? vamos lá então, eu tô com um compressor aqui, um compressor simples, gráfico pra que você possa entender ele é mais fácil de você entender mas você pode usar isso em qualquer tipo de compressor, isso é só pra explicar sobre as funcionalidades do compressor vamos lá então um botão que a gente tem de compressão que é muito conhecido que aqui tá o nome compression, né? mas é o threshold, tá? que o threshold é o quê? ele é aquele botão que vai é determinar em que ponto do áudio vamos imaginar o áudio de de zero negativo a zero positivo zero dB vamos imaginar zero dB vamos supor que você quer botar o teu threshold numa compressão mais ou menos de menos 18 vamos botar assim então menos 18 vai ser o seu teto de compressão é o nível de compressão que você vai dar seria o teto, né? seria aquela parte de achatar você pode ver pela curva aqui, ó que aqui ele não tá comprimindo ó e aqui eu começo a fazer uma curvazinha aqui, ó porque eu determino aonde eu quero essa compressão claro cada compressor ele tem a sua característica, tá? mas não isso não vem ao caso a gente tá tentando entender o que os botões o que a funcionalidade o que é a funcionalidade do compressor beleza? olha só você vê que ele vai determinando até onde e eu tô comprimindo aqui direto, ó pum tá vendo ali, ó então ele determina aonde vai ser vamos botar assim mais fácil pra você entender o seu teto porque tudo que passa do teto aí é comprimido vamos botar assim dessa forma, né? então o Threshold é pra isso é pra determinar o seu teto de compressão deu pra entender, né? aqui no caso eu deixei em 0 dB agora eu vou explicar uma outra funcionalidade que esquenta muito a cabeça de muita gente é essa aqui o Rachel o Rachel geralmente esquenta a cabeça de muita gente, né? muita gente fica doida pô é 2.1 3.1 o cara fica meio perdido, né? mas vamos entender o que que o Rachel é? o Rachel na verdade ele vai dar a cadência do que vai passar e o que vai ficar tá entendendo? dentro da compressão é isso que ele faz ele trabalha junto com o teto o teto é o Threshold que eu já expliquei e o Rachel vai, ó vou liberar só tanto e vou segurar tanto é desse jeito vamos imaginar que você tem uma configuração de 2.1 no Rachel tá? e você tem um áudio é num teto de 0 dB passando 2 dB a mais ou seja você tem 0 dB mais 2 dBs de volume então quando você bota o Rachel em 2.1 tendo um teto de 0 o que que vai acontecer? ele vai atenuar tá? ele vai atenuar 1 dB e vai deixar passar 1 porque tá dizendo 2.1 certo? agora numa situação totalmente contrária você tem 10 dBs passando de 0 dB 10 10 dBs certo? você tem 10 dBs ali passando de 0 dB aí você tá com a configuração de 2.1 ele vai deixar passar só 1? não ele vai deixar passar a metade 5 e ele vai comprimir 5 porque são 10 não são 2 entendeu? e assim matematicamente você vai calculando é isso que ele vai fazer numa configuração de 2.1 ah André mas eu queria comprimir os 10 como é que eu faço? você usaria uma configuração de 10.1 você ia comprimir praticamente 9 dBs na verdade não ia comprimir os 10 ia comprimir 9 dBs e um ia passar em vez de passar 5 com 2.1 você botando em 10.1 vai passar só 1 porque ali a configuração já está configurada pro que está passando então é exatamente isso ele seria o porteiro seria o porteiro do teto ele que libera quem passa e quem não passa então é o Rachel que faz isso ataque vamos lá muita gente confunde fica confundindo o ataque o ataque ele faz o que? ele libera em milésimo de segundos algo que você quer que deixe passada antes que comprima vamos supor que você tem a compressão ali aí você quer que passe alguma coisinha vamos supor uma batida da caixa aquele milésimo de segundo da baqueta quando encosta bem rapidinho entendeu? você quer que passe aquele barulhinho da caixa aquele toquezinho de primeira o ataque ele vai fazer esse trabalho entendeu? quanto mais você liberar ataque o que que acontece? você vai conseguir esse toque antes da compressão na hora que tocou a compressão acontece em vez de a compressão acontecer logo quando bate logo no primeiro segundo milésimo de segundo ou seja você tem uns milésimos de segundo ali sem compressão é isso que o ataque faz releasing releasing seria aquele rapaz que vai e volta né o que que é um vai e volta? é o tempo que a compressão vai voltar ao estágio zero se você tiver um releasing bem rápido a compressão bate e volta bate e volta ligeiro com uma velocidade muito grande agora se você tiver aquele releasing mais lentão tal quando ele comprimir ele vai vir voltando devagarinho 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 é assim que ele faz entendeu? ou mais renta ou mais rápido aí vai depender do que você quer no seu áudio então essas funcionalidades aqui elas são as bem básicas que eu trouxe aqui para vocês para explicar mas existe alguns compressores que você vai ver que tem outros botões como o knee como o o make up entendeu? e o knee é o que? o knee é na verdade você vai modelar essa curva aqui gráfica que eu estou fazendo aqui está vendo um quadradinho aqui você vai modelar um pouco esse joelho esse joelho que fica aqui da compressão mais arredondado mais quadradinho e o make up é o que? para você compensar o volume que você perdeu na hora que comprimiu só isso então tem alguns outros botões tem outros que tem outras funcionalidades mas é mais para você modelar cirurgicamente teoricamente esses controles são os mais básicos que você vai achar num compressor beleza? então vamos fazer o seguinte aqui eu estou com um áudio aqui e eu vou mostrar para vocês minha compressão aqui meu threshold ele está em 0 dB tá? e aqui o meu ratio ele está em 2 vou botar aqui em 2.1 peraí deixa eu botar aqui em 2.1 vamos lá então vou soltar um áudio aqui para vocês e eu vou mostrar mais ou menos o que acontece em algumas situações nessa situação aqui o meu ratio ele está em 2.1 o meu ataque está em 50 milissegundos igual ao release eles estão iguais tá? e eu vou fazer o que? eu vou aumentar aqui a entrada do áudio e quando ele passar do meu teto você vai ver que o ratio vai agir você vê aqui que eu eu não não determinei um teto para o threshold eu não determinei um teto para ele porque isso aqui você determina onde você quer eu deixei em 0 dB mas o meu áudio ele vai passar de 0 dB e automaticamente o compressor vai começar a agir você vai ver que ele vai entrar aqui e não vai acontecer nada mas depois que ele passar aí começa a compressão vamos ouvir então viu aí o que aconteceu quando ele passou de 0 dB que foi o teto que está determinado ali pelo meu threshold o 2.1 começou a agir quem começou a agir? o ratio está aqui se eu botar o ratio aqui em 1 não vai acontecer nada preste atenção por que que não aconteceu nada? porque na verdade aí no número matemático o meu compressor está neutro ele não está fazendo nenhum tipo de de atenuação mas quando eu boto aqui em 2.1 no caso quando eu boto aqui em 2.1 ele já começa isso é só um exemplo tá galera você pode botar na configuração que você quiser ele começa a agir porque eu já determinei para o porteiro aqui para o chefe da portaria que eu só quero que passe 1 no caso se estiver passando mais eu não sei nem quanto está passando aqui pode ser que esteja passando 4 dBs e aí ele vai deixar passar só a metade entendeu? é assim que funciona vamos lá deu para sacar aí? então isso aqui é meu teto aí vamos supor que eu queira baixar mais meu teto certo? então aí vai entrar naquela história que eu falei dos 10 dBs quanto menor o meu teto eu vou ter mais dBs passando por ele porque eu estou abaixando meu teto e automaticamente o ratio em 2.1 ele vai comprimir sempre a metade do que estiver passando vamos lá meu teto está por aqui então ele comprime sempre a metade não é muito afetado não é muito esmagado porque ele está comprimindo a metade agora vamos nessa situação eu quero comprimir essa parte toda que está passando eu não sei nem quanto está passando ali mas vamos lá você viu que baixou muito o áudio e está bem amassado ele amassou vamos lá vamos soltar um pouco aqui o volume ficou bem cavernoso né então é isso aí galera eu consegui explicar mais ou menos aí como funciona o compressor o ratio principalmente o threshold o ataque o releasing entendeu só que dentro de toda essa matemática complicada às vezes para a cabeça ainda mais de quem está aprendendo quem está começando agora você tem que pensar o seguinte o que interessa em tudo isso é o seu ouvido tá o que você está ouvindo não existe fórmula matemática para você comprimir ai três por um vai deixar tua bateria mas não existe isso porque cada som é diferente do outro não tem esse negócio de ai uma fórmula de bolo isso tudo é conversa fiada deu certo para aquele cara lá porque ele fez no áudio dele ficou show mas não quer dizer que a configuração dele vai dar certo para você entendeu porque seu áudio é diferente do dele é totalmente diferente então isso não existe tá você tem que botar primeiro na cabeça isso fórmula de bolo não existe claro que você pode usar de repente um preset algo que você aprendeu como pontapé inicial não tem problema mas não existe fórmula de bolo beleza eu sou André PJ produtor musical estou sempre aqui trazendo novidades explicando um pouco sobre produção musical você que está aí do outro lado se inscreva no canal que está chegando agora divulgue para os seus amigos e a promoção está aí mixagem masterização é só falar comigo o e-mail está na descrição do vídeo fui olá você já gravou sua música hoje está procurando mixagem e masterização profissional com um preço que você pode pagar então conheça o circuito ativo brasil mixagem e masterização com qualidade profissional o e-mail está na descrição do vídeo vai lá na descrição do vídeo vai lá não perca tempo e aí tá Obrigado.